Máquina de Crepes Prepare em casa rapidamente, deliciosas receitas de crepes. Flexível e saboroso, o crepe cabe em todas as refeições do dia, como prato de entrada, prato principal ou sobremesa, com uma variação deliciosa de sabores, que podem ser feitos com muita facilidade, com a máquina de crepes. Com ela é possível instalar em sua cozinha uma mini creperia que vai conquistar o seu paladar e de toda a família e amigos, preparando crepes suíços ou no palito, com rapidez e segurança. É possível fazer até 5 crepes no palito, ao mesmo tempo, com 4 pontos para dar mais estabilidade quando a tampa estiver aberta. A máquina de crepes é feita em inox, e possui puxador antitérmico. Seu design é moderno e atraente, deixando a cozinha ainda mais bonita? É muito fácil fazer os crepes utilizando ela. Basta untar a chapa com manteiga ou margarina, e despejar com uma colher a massa, recheá-lo, e fechar com mais uma camada de massa bem fina. Limpeza da máquina de crepe A limpeza da crepeira deve ser feita depois de cada uso. Assim, você evita que restinhos de comida fiquem presos na chapa. Para começar, desligue a máquina da tomada. Aproveite a chapa morna porque isso deixa a limpeza ainda mais fácil. Tire todas as migalhas soltas e depois passe água morna com detergente neutro numa esponja macia ou pano umedecido. A proporção dessa misturinha pode ser três gotas de detergente para cada 200 mililitros de água. E a chapa da crepeira costuma ser antiaderente para evitar que restinhos fiquem grudados. Mesmo assim, acontece. Se a misturinha não funcionou para atirar eles, use uma espátula de madeira ou plástico. Deixe a crepeira esfriar para atirar com um pano macio ou papel, toalha, oleosidade e qualquer sujeirinha que tenha ficado. Por fora, a limpeza da crepeira deve ser feita com um pano úmido com água e duas ou três gotinhas de desengordurante. Depois disso, é só guardar a máquina num lugar seco e sem umidade. Melhores marcas de máquina de crepe do mercado, Britânia, Cajuns. Siga o nosso perfil para ver mais dicas.